As alterações na lei KISS não vão diminuir a segurança das edificações. É o que garante o chefe do Comando Maior dos Bombeiros. Na Federação, Luiz Maia explicou as mudanças e disse que o objetivo é agilizar a liberação de alvarás para os empreendimentos. O chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros fez questão de abrir a coletiva afirmando as mudanças na lei KISS não caracterizam a flexibilização da norma. Não se mexeu nada em medidas de proteção, então os prédios, as edificações vão continuar com o mesmo nível de segurança e o que se está melhorando é o processo para tornar mais ágil sem interferir na segurança. A chamada lei KISS foi aprovada em 2013, no mesmo ano da tragédia da Boate de Santa Maria, onde morreram 242 pessoas. A mudança foi votada agora na Assembleia e promulgada na semana passada pelo governador Sartori. As regras para boates, bares e locais de concentração de pessoas estão mantidas. O que mudam são procedimentos, como o certificado de licenciamento eletrônico, feito pela internet, que tira da fila das avaliações dos bombeiros os pequenos estabelecimentos. Nós vamos fazer vistorias assistemáticas nessas edificações, posterior à sua liberação, e, havendo uma inconformidade com a legislação, esse alvaro vai ser cassado e poderá haver uma penalidade ao proprietário. Hoje, a média estadual fica em torno de quatro meses para o licenciamento. Com as mudanças, este tempo pode ser encurtado. Nossa meta é não passar de 30 dias e o ideal é ficar em torno de 20 dias entre a apresentação, pelo menos, e a primeira resposta do Corte de Bombeiros. E a primeira resposta do Corte de Bombeiros.